A Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais está divulgando um credenciamento para que clínicas possam atender processos seletivos, simplificados, internos e concursos públicos. O edital é válido para as cidades polo das 19 regiões integradas de segurança pública. Clínicas de Psicologia de Minas Gerais podem se inscrever até o dia 8 deste mês, próxima quinta-feira. As interessadas podem fazer a inscrição por meio de requerimento padrão, que deverá ser encaminhado para o e-mail credenciamento.clinica.spsi.gmail.com